Fiquei em primeiro no grupo A Não sei nem o que significa isso, mas tudo bem Mas fiquei Fiquei em primeiro, gente Consegui ficar em primeiro Joguei pra caralho, foi no último instante No último segundo Mas meti o gol Tem grupo A, não sei Grupo A da playoffs Tem de nada, gente Manti foi em primeiro lugar No grupo A, mas não sei se tudo Ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho Desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado Este estádio é uma maravilha, perfeito pra jogar um grande clássico Caralho, chutei, se embolei com o zagueiro Foi todo mundo embolado ali Não tem que chutar direito Lá vem ele, pela esquerda A defesa fez o que precisava Estava bem colocada Desmanchou o ataque adversário Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Impediu o ataque adversário Alguém que está jogando dentro das suas potencialidades E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo Abrem pelas pontas Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco A bola que ficou de um lado foi para o outro lado A equipe ganha o lateral Que mim, caralho Olha esse espaço, maluco, gente Olha esse espaço, maluco Tem o cara na frente da cara do gol Na cara da área Os caras dão um bicudo lá para dentro da área Um goleiro e tudo Meu Deus, não tem nem sentido esse espaço Chegou junto, roubou a bola Estava passando, já demorou, gente Demorou demais, gente Demorou demais Vem o passe Acaba bem ali, tomou a bola Jogou na frente para ver o que dá Recebeu a bola Meteu ali pela direita Troquei a bola Troquei a música Uh! Hã? Oi? Vou escolher um Troquei a música Tava cansada aquela música E volta a bola para o goleiro Jogou a bola lá para frente Foi bem na defesa Foi muito bem Inverteu o lado da jogada Olhou e ficou a bola Deu uma bicuda Tava um chute Caiu a chute Não tô até passar pra mim Caralho, passou Não acredito que passou Ele mandou a bola para frente E o time consegue Conter o avanço do adversário Chutão para frente Imagina só se ele fura essa bola Ele fura a bola daí, né? Ele fez a pauta O juiz está certo Arrepeidei Tire de meta E o goleiro vai colocar na bola em jogo We're just two less So sweet Need a fishbowl Dear apple Tentei Puta que paro Eu não acredito que ele não conseguiu pegar ainda. Eu corri bem, corri para lá, corri para cá. Os caras não passam bem. O cara quer dar bicudo toda hora. O bicudo não conseguiu me posicionar tão bem. Não conseguem marcar no segundo tempo. Ai, estou peidando pizza ainda. Rapita o árbitro e o segundo tempo começa. Olha Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Tentei passar. Meu cara também é uma lentidão para passar. A metida de bola pela direita. Hã? Nossa, estou peidando a pizza. O cheiro da pizza. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso não. Tem que cagar daqui a pouco já. Estou dando vontade de novo. Ele mandou a bola para frente. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Não sei se eu ia pegar a bola certinho. Não deu certinho. Mandou lá para o ataque. O outro bateu na cabeça dele e não fez nada. Ai, Deus do céu. Parece faltar um pouco de objetividade. Muito toque. Ninguém para finalizar. Meteu o pico nela o goleiro. Já no meio do segundo tempo e nada de gols. Ih, que lugar de perder a bola. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein. Jogou lá para dentro. Emendou. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Jogou na frente para ver o que dá. E o time perde a bola matar. Não adianta, gente. Bicuda não adianta, gente. Bicuda não adianta quando o cara está sozinho. Consegue sair em corrida. Mas o cara não joga nem na minha cabeça. Daí não adianta. Eu tento escorar a bola para alguém chegar. Não chega ninguém. Não chega ninguém escorado. E ele perdeu o domínio da bola. Agora eu pego uma chance boa. Olha o que ele fez. Jogou para o lado. Jogou para uma pessoa errada. E a bola chegou nele. Bola enfiada entre a marcação. A hipergente nova entrando em campo. Me substituíram. Falso ala. Falso ala. A metida de bola. Driblou. Boa jogada. Abriu o jogo lá na direita. Está em boa posição. Deu ali um toque providencial na bola. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Jogou a bola lá para frente. Abriu do meio para a ponta. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Ninguém apareceu para ajudar. Fica difícil, né? Foi o coletivo. Que foguete! o chute! Vai sair no chute. O colar, o colar. Vai sair o chute! Que beleza, o goleiro soltou a bola A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho Eles estão ganhando Será que vão conseguir segurar o resultado? A metida de bola Ele trata a bola com muito carinho Não há tempo para mais nada, fim de jogo O técnico vai ter que mudar muita coisa na equipe, jogaram muito mal Algum comentário sobre a partida de hoje? Por enquanto a defesa está no bem bom, porque o adversário só está tentando jogar as pelo meio Está encerrada a cobertura desta noite Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti Eles conseguiram perder, gente Deus do céu Era a chance de dar uma disparadinha Era a chance de dar uma disparadinha Assim, pá Saí no disparate O negócio Agora Se fudeu Eu vou ficar por aqui Rumo ao estrelato Deve voltar talvez com o deadloop Mas eu volto mais tarde com a Copa do Mundo Que eu tinha botado alguma coisa errada Mas não dá nada também É isso aí E aí